Atenção, o conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With, do canal CinemaSims. Se você não está habituado ao seu tipo de humor e como esse quadro funciona, recomendo que assista o seu conteúdo primeiro. Não tenha uma intenção de ofender, criticar ou qualquer coisa do tipo os jogadores e criadores desse jogo. É apenas uma sátira jubileu. Resident Evil 5 estará sempre em nossos Rogers, então não confundam as coisas. Deixando isso claro, espero que gostem, deixe o seu like, o seu compartilhamento e divirta-se. Resident Evil 5 Não, porque se duvidesse do Chris, seria somente a Jill. O clichê que não é nada que posso fazer. Ok, mas você tem um rádio, por que você precisa ir embora para chamar a ajuda do QG? O clichê de tente não morrer. Como se nos dias atuais, provas se fossem necessárias. Nossa, sério? Cheva quanto mais nenhum arqueólogo com o mínimo de espírito indígena, Johnny, sabe da existência desse local. Ai, que piada. Separate Ways Chris não responde. Baba Chris Sim, eu tô falando sério. Custa você pular aqui ou dar a volta? Ah, nem f***endo. São bolas. Bolas grandes. Bolas pegando fogo. Nunca vi uma antes, Cheva. Cheva Lock Homes Armadilha retardada para a dupla retardada. Aliás Esse tipo de tecnologia é o que dá origem a boa parte dos documentários no Racer sobre Aliens. Espera, mas ainda estamos jogando Resident Evil e o nosso objetivo é o Uruboros e a Jill, porque me parece que estamos indo saquear uma certa tumba. Além dos Nidipai serem ótimos de arquitetos, ainda dominava armas de fogo. Ninguém ali na frente, mas então... Ahn... Batman retorno. Batman com preparo. Aliás, como ele conseguiu vir de tão longe e saber exatamente onde nós estávamos? Tá vamo com preparo. Inimigo retardado morre de forma retardada. O Esker reage a uma simples picada de agulha. Ok, isso demonstra humanidade no personagem, mas aqui, aqui é Resident Evil 5. Ao contrário do que tudo que nós vimos nos outros jogos da franquia, aqui o Esker é praticamente o exterminador do futuro. O Esker ainda está de calças. O clichê de você precisar de alguém no seu novo mundo. Excel segue andando reto, mesmo com o corredor virando a esquerda. Mais, mais, mais flashbacks do que seria o Resident Evil 4. Supositórios. Mas o que controla a sua direção? Ok, digamos que eu aceite o controle do laser, mas então o que explica ele se dividir em dois e, novamente, tendo uma direção? Matar, e se imagina ele desativa o laser, mas ele não está no controle de uma alavanca ou equipamento de controle, então o que explica isso? Parece que funcionou. Estamos terminados? Nossa. Tudo bem, nós conseguimos! Sim. Vamos lá! Eu não posso agora! Vamos! Não esquece! Xeva! Vamos! 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 Xeva! Eu não posso agora! Xeva! Você não pode ser sério! Hurry! Vamos! Eu não posso agora! Como podemos sobreviver no fundo? Será porque tem um buraco enorme sobre elas? Sol e chuva vêm dali? O Chris olha pra cima e pensa em responder, mas ele... É, melhor deixar quieto. Espera. Xeva não sabe o significado de espere, até nisso a Ashley é melhor. Chris corre até o longo da Umbrella para confirmar o que já sabe, quando claramente ele é visível quilômetros dali. Umbrella? O que? O que a Umbrella estava fazendo? Hum, a pergunta correta não seria a Umbrella ainda existe? Já que no começo do game, Chris narra que após a queda da empresa, não demoraria para que armas biológicas caíssem em mãos erradas, mas... Xeva, né? Holofotes e equipamentos funcionando. Tem certeza, Chris? Como se esse local estivesse super escondido. Você está certo? Mas, Xeva, não foi você quem disse que se tratava do Projeto Uruboros? Na cutscene, Chris tem a ação de pular por aqui, mas quando nós voltamos para o gameplay... Ué! Oh, Lícaros. Mas, Chris, você... você é bobo. Não é sério, você é bobo. Você acabou de ler um file dizendo que as flores contêm o vírus progênito. Mestre da comédia. Calma, Chris, você só viu ela duas vezes. Como que ele chegou aqui? Não tinha nenhum duto para ele escapar ou então, sei lá, entrar por essa sala, já que ela está, né, bem fechada. Como que esses animais ainda estão vivos, já que parece que ninguém vem aqui por um bom tempo? É só isso que você tem a dizer, então tá normal o tamanho do rato, né? Achas que tem os que é preciso para esmagar dessa rata, Chris? Tá, mas e aqui? E fala sério, o E5 é praticamente um E4 atualizado. Tinha até uma sala dos leiters ali. Supõe, Chris, você ficou bobo. Você também deu um file sobre isso. Ficarem o mais quietos possíveis, mas ainda assim estão de cochiche, os leiters teriam ouvido isso de longe. Chris seria ótimo com os pecados. Olha o tamanho desse f*** dentro do bicho, nem f*** dentro que eles não teriam participo dele chegando. Qual o clichê de eu vou abrir e fechar a garrinha? Mais presente e desenhos animados, mas ainda assim um clichê. O que garante que o U8 realmente morreu? O que garante que o U8 realmente morreu? Como se fosse necessário esperar abrir para realmente saber que não tinha ninguém. Qual é? A silhueta de todas as outras roubais estavam muito bem visíveis. Essa foi apenas uma jogada para dar atenção ao jogador, mas ainda assim muito mal executada. É claro que ela vai contar tudo, né? Ai, chefe, você é uma piada. Quatro caixotes juntos, mas nem no R4 isso tinha. Espera, ainda estamos jogando Resident Evil? O que é isso? Me diz pra que essa cutscene não existe. O primeiro pecado já está no fato do rádio da BSA e aí ter sido misteriosamente capaz de interceptar a comunicação da Excel sem nenhum motivo aparente, somente porque é conveniente ao roteiro. Segunda e a mais forçada é o fato do Wesker ter sido introduzido como vivo quatro cutscenes atrás. Daí você vai dizer, Ah, mas isso foi somente pra nós, o Chris não tinha como ele virar cutscene. Isso daí é um modo pra gente se adequar ao personagem, não é? Sim, ok, eu aceito, mas, mesmo sendo uma desculpa, é uma péssima e uma péssima utilização de roteiro, porque uma vez que se a Dio está viva, não seria grande surpresa o Wesker também estar, né? E isso sem contar que quando o Chris encontra o Wesker pessoalmente, ele tem a mesma reação de agora. Essa cutscene não leva a história a lugar algum, a não ser, é claro, comprovar mais uma vez que a Sheva só sabe falar Fazer barulho antes de virar a esquina sem o menor problema, mas é só dar um pio no corredor As esteiras Então você prefere ligar a energia, sabe-se lá onde, em vez de pular pela ceira, coisa escalar as caixas. Sim, eu sei que eu havia dito que momentos como esse já estavam incluídos em 15 pecados do vídeo passado, mas isso... Isso é ridículo ao extremo, merecendo no mínimo, e sendo muito legal, mais 5 pecados. Iniciar uma guerra, vocês são bobos, vocês são idiotas, tá difícil tirar um conceito básico, mínimo, sobre o que é isso? Porque olha o tamanho do logo da Tricell e olha como tá escrito em Arial Grande, não tá nem na BNT, é Uruboros. Ah, é verdade, né? A missão de vocês tá mais concentrada na Dio do que no vírus. E se Chris e Sheva fossem um vírus ou tivessem algum nome para missão ou para dupla, com certeza também seria Uru. Mas nesse caso, do Azur Bananas. O único motivo da barata sair daquele casulo é para dar atenção ao jogador, porque na verdade ela vem daquele. É disso que eu tô falando, inimigos que você tenha pavor de enfrentar, inimigos que Resident Evil precisa, ainda mais os 5, porque ó, bobeou, morreu. Ah, decapitação não pode, mas isso tá liberado? Novamente, se fosse alguém, já teria morrido pela Sheva não estar na retaguarda. Sheva leva quase um segundo para responder no posto de Chris. Capcom, me diga que ela é autista, porque é a única explicação, e mesmo que fosse, um autista é incrível, a Sheva não. Ah tá, tá bom que vocês não viram a Excel ali em cima. Primeiro, esse local, o corredor, ele é extenso e praticamente não tem obstrução visual alguma para a cabine. Segundo, a cabine da Excel é iluminada, embaixo não, então logo não seria nem um sacrifício ver ela, né? Terceiro, Chris já tinha dado para cima quando a Excel chamou a atenção. Pra quem não conhece o romance de Jill e Chris, a Excel está saindo muito bem. Nesse momento, a câmera estava dentro da cabine, logo o ar da Excel deveria ser esse. E não esse. Pecado chato, mas ainda sim por mixagem de som. Nossa, o Rei 5, ele é tão confuso, porque tem horas que dizem que o Uruboros é uma biológica, outras que é um vírus, outras que são ambos, e eu sei que podem ser a mesma coisa, mas ainda assim, pra quem é meio lento, é complicado de entender. Pela velocidade que o hospedeiro do Uruboros estava andando e o tempo decorrido durante a conversa, já era pra eles estarem dando um beijo na boca, Belbor, mas quando mostra novamente, ele está bem longe. Cheva, se você prestou o mínimo de atenção nas aulas do Ensino Fundamental, não é nenhum médio, você saberia do que ela está falando. Ai, Chris, você de novo com esse wait? Sério, você tinha que trabalhar na praça nossa, porque você é uma piada. Uh, Flamethrower, belo modo de derrotarmos os Uruboros, ainda mais com uma das armas de Rising Devils antigos. Como sempre, a bola de pulso, pulsante, brilhante e piscante. Como que o sistema sabe que nós estamos sem combustível? Por acaso o Flamethrower tem Wi-Fi? Li 1.0? Para avançarmos no game, nós temos que mover a plataforma, e para isso, puxar aquela alavanca, mas ela só pode ser acionada uma vez, ou seja, duas viagens têm de ser feitas para Chris ou Cheva acionarem do outro lado, mas... Quantos residentes tiveram algo semelhante? Nem por isso foi necessário, parceiro. Era só você ser rápido e correr. Ainda mais o Chris, que no final do game demonstra ser bem rápido. O computador só pode ser acessado se a plataforma estiver justamente aqui, mas e para quem vem da passarela? Chega aqui e não tem nada. Como faz? Parar. Verbo. 1. Transitivo direto e intransitivo pré-nominal. Deter o progresso, o deslocamento, o movimento de... Fazer o deixar ou deixar de mover-se. 2. Transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. Interromper esse momentâneo, definitivamente, a atividade, a operação, a ocorrência, algo que vinha se fazendo ou que se desenvolvia. Não ter segmento, chegar ao fim, não ir além. Ou seja, significado de Cheva, burra. Mais ruínas. Você acha que a Xela está aqui? Se nós quisermos descobrir, nós vamos ter que baixar essa prédio. Então nós precisamos localizar os controles. Talvez eles estão nesse bairro. Sim, eles estão, e acessíveis de uma forma ridícula. Uma vez que, nós temos que dar toda a volta, sendo que seria possível apenas pegar a M3 e dar um mini empurrãozinho na alavanca. Xela, Guione! Deve aí! Xela se assusta ao saber que eles estão ali. Até ela sabia que era mais inteligente que eles se aproximarem. Bravo! E até a Xela sabe que Chris e Cheva são uma piada. Por quê? Por que você atirou a Chris? Só porque o roteiro mandou? Porque você não atirou em ninguém, cara! Matrix Reloaded. Essa touca, assim como o cabelo do Leon, não se aplica com a gravidade. Xela, incrivelmente, não levou sequer um único tiro. Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Olha, eu sei que o Asker já foi apresentado duas vezes, e eu também já critiquei isso. Mas esse full reveal, eu sou... Eu sou simplesmente uma b**** das caduceiras. Então, mesmo você, cara, eu tenho certeza de que mesmo você não gostando da ação do Recinho, como eu disse no vídeo passado, tem que admitir que essa caducena é maravilhosa, e revela muitas coisas. Então, pelo menos, vai! Wesker, you are alive. E o que foi que eu disse a respeito daquela caducena? Chris tem a mesma reação, só que agora é mais puro. Wesker, you are alive. This is Wesker. Ah, Jesus. This is Wesker. Não, ele é o Jô Soares, sua piranha. We last met at the Spencer Estate. Wesker é simplesmente um dos personagens mais incríveis da franquia. Não se trata de um simples diálogo, se trata de um diálogo reacendendo o passado sofrido de Chris. Where? Isn't this one big family reunion? Welcome to the family, son. I would expect you to be happier to see us. Us. So slow to catch on. Wesker seria ótimo com os pecados. E isso sim, é o Chris. Ele tá chocado em saber que ela está do lado do Wesker, mas ao mesmo tempo já consegue raciocinar e saber que alguma coisa não está certa. Que ela, assim como ele não receia, está fora de si. What? Se fosse pra você ficar surpreso, falar alguma coisa, definitivamente não seria sobre isso. Sheva, o Chris trabalhou com o Jill no mínimo, e isso no mínimo, por 15 anos. Mesmo tão loira, ele sabe quem ela é. Por qual motivo o Jill resolve tirar a capa somente agora? Vai dizer que o Chris reconheceria ela pelo corpo. Hummm, Chris. Sheva, você é idiota, por que você... Caraca, é a Jill. Olha o exemplo do Chris. Ele sequer levantou a arma, muito menos atacou. Olha essa câmera. Sheva, Sheva, segue a merda do exemplo do Chris. Ele tá se deixando ser dominado, porque ele sabe que tem coisa errada, e você insiste em apontar arma pra ela? E como você chegou aí tão rápido? Você levou uma chave de c*** de teto, e ficou atordoada no chão bem distante dali. O Wesker simplesmente desaparece nesse take. Falando em desaparecer, onde está a Xela? Como é bom ver o Wesker humilhando o Chris, né? Ainda mais quando são palavras. Mas você não havia dito que terminaria com isso de uma vez por todas? É incrível que todas as estratégias da Sheva envolvem se esconder, bem no treinamento que o Josh te deu, hein? Não, sério, o Wesker é incrível, né? Joe, o que aconteceu com os pirocópteros que você fazia na cutscene? Tá deixando a Sheva te agarrar por trás? Chris não mexe a boca. O Wesker não existe nessa cutscene. Eita, 2.0. Aliás, o que que é isso? Ok, não havia a menor necessidade de ela ter feito isso, a não ser... BOOBS. Ao invés de Chris guardar esse dispositivo para análise da BSAA, já que é um urubor desacoplado a um sistema inteligente, e não, ele simplesmente joga fora. Ok, agora se beijem. Infelizmente, obrigado por ir pra cá, f***. Não, fala sério. E o Rei 5 tem momentos incríveis. Que diálogo arrepiante. O elevador fecha sem Chris apertar qualquer botão. E ele quase arrancou a bunda da Sheva. O clichê de você é a nossa única esperança. Você não acha que seria no mínimo suspeito se alguém parasse o barco e descobrisse os magines? E fora que sim, esse barco é um dos meios utilizados para espalhar o uruboros. Adeus, física. O quê? Não, eles não estão invisíveis. Eles estão lá em cima, mas a sombra estranhamente refletiu aqui embaixo. Mas o pior não é isso. E sim que eu dependo desse idiota para avançar no game, porque ele tem um cartão e eu tenho que matar ele para avançar. E sim, eu sei que dá para evitar esse gameplay, mas pela primeira vez é quase inevitável. O quê? A decapitação não pode, mas isso está f*** dentro do provado? Não agradeça-me, agradeça-me ao roteiro. Esse diálogo não faz o menor sentido. Cheva, o Chris já te contou bem brevemente o que o Asker fez a eles. Para que você quer que ele repita tudo e de novo? A não ser que você quer mais detalhes, tipo, ah, o Asker humilhando ele na mansão, mas eu sou em Rockford Island e o espancando no castelo de Spankster. Aí até eu não falaria. E que merda é essa, Cheva? E lá vamos nós... E lá fomos nós. E o que eles ganhariam matando Exceler? Perderiam, na verdade. She's tough. I'll give her that much. Chris, is this... Whatever it is... Ah, Chris! Seja lá o que for! Como assim, cara? Isso nada mais é do que a amostra do vírus. Você sequer está interessado? Chris, Resident Evil sem investigar, mas assim, você vai ficar sem os famigerados itens. JJ 2.0 A f*** de ser? Vou afundar o navio aqui. O Olho de Tandera. Como você sabia que tinha um RPG ali? Tinha um f*** de container na sua frente. Mais, 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 mais flashbacks do que seria Resident Evil 4. The Wesker children were entrusted with endless potential. Of them, only one survived. You. Are you saying I was manufactured? É no mínimo bizarro imaginar que o projeto Crianças Wesker tenha sido criado sem que nenhuma delas tivesse tido a real noção do que estava acontecendo. For one who has the right to be a god to face is a mortality, the right to be a god. Qual que tem sido o relâmpago em momentos de ápice? The right to be a god. You. Arrogant even until the end. Only one truly capable of being a god deserves that right. O Wesker mata seu criador por pura vingança e ironiza o fato dele ter se imaginado como um deus e morrer com esse sonho, sendo que o próprio Wesker vai fazer isso. Spencer é cadeirante, mas o castelo inteiro não possui uma simples rampa. Será que foi por isso que ele chamou o Wesker? Oh, me ajuda, eu tô aqui em cima, minha casa inteira não tem nenhuma rampa, me ajuda a descer. Aí desceu, só que não foi como ele queria. Ah, mas você já não tinha dito que esse direito era seu quando você matou o Spencer? O clichê de você não verá o amanhecer? Grizzly e Shefflon são infectados com o respingo do Uroboros. Ethan, Ethan. Satellite, laser. We just might have a chance. The targeting device is on the roof. Come on, there's no time to lose. Grizzly é ótimo para rimas. Só agora você sabe o que é o Uroboros, mas e os outros dois que você enfrentou? Fora que isso ser o Uroboros é apenas uma pequena fração do que ele realmente é. Shefflon ainda não aprendeu o significado de espere. Ah, agora te interessa, né? Jesus, até uma criança sabe que um avião não pode voar se ele for abatido. E também só agora você entendeu o que é que o Xela queria dizer com o Novo Mundo. Liou o 3.0. E é por isso que eu também sou uma b**** dessa parte e considero tanto o R5 porque ele não tem medo de assumir que é um jogo de ação ao contrário de uma certa girafa que quer ser tudo mas não consegue ser nada. Sem contar que essa parte é como se fosse o clássico self-destruct system só que é claro sem a contagem agressiva. Mas espera ainda estamos jogando Resident Evil? O Esther ficou desde aquela cancena admirando o Stealth Bomber? Levando em conta o nível de tosquice de Resident Evil não era de se duvidar que os óculos se encaixariam perfeitamente, não, Chris? Cape com você perder uma ótima oportunidade. Matrix Revolutions O clichê de eu não estou destruindo o mundo e sim o salvando Matar O Esther prefere fazer show-off com os mísseis ao invés de matá-lo rapidamente assim como fez com o Spencer O quê? Ok, eu tenho que admitir que isso é incrível Mas como vocês conseguiram acessar essa área e seu portão estava fechado? Crazy Chef já teria virado churrasco com o calor do foguete Cheva consegue correr mais que o Stealth Bomber e não, ele ainda não estava ligando Neste momento ele já estava bem rápido Onde estão os foguetes do Stealth? E se o Esther está aqui então quem diabos está pilotando? Leon? Chegamos! Finalmente o momento mais crítico da história do Re 5 no ponto de vista do vilão e também aquele momento que eu não paro de falar Então... Vamos lá O Esther planeja liberar o Uruboros na atmosfera para sim garantir a infecção global Mas aí que nós temos um pequeno problema O Uruboros infectar o hospedeiro age nele de duas formas A primeira e a mais provável será com o organismo rejeitando o vírus dessa forma fazendo com que o Uruboros tome o controle e assim matando o hospedeiro A segunda resultaria no que aquela cobaia do segundo Uruboros viria a se tornar mas vocês perceberam que é uma pequena parcela? Assim como o próprio Wesker disse Na teoria a liberação do Uruboros seguiria como a evolução das espécies de Darwin onde os mais aptos conseguem evoluir e aqui no caso super humanos Mas você não concorda que com a maior parte morrendo e se transformando em Uruboros seria praticamente impossível existir a nova era? Com apenas 10% de toda a população mundial sendo apta a evoluir mas tendo de enfrentar os outros 90 que estão infectados vocês não acham que a chance dos super humanos prosperarem como uma espécie única são mínimas? Definitivamente os Stormtroopers sentiram inveja do Wesker Esse take é fantástico maravilhoso mas a única justificativa para o Wesker não matar o Chris é ele estar sem munição mas não é o caso ele tem duas pistolas e uma delas é maravilhosamente a do Starrs mas mesmo assim ele prefere o clichê do vilão revelar o seu plano ao invés de matar o mocinho que maria tão Holland o Wesker é o novo Homem-Aranha Chevo só tinha pego uma amostra de vírus então de onde Chris conseguiu essa? Na segunda vez durante todo o game Chevo usa a cabeça mesmo que seja em partes e bom mesmo que seja conveniente para fechar o arco de Chris uma vez que ele perderia mais uma parceira e para a mesma pessoa Chevo não soltou porque ah Roger não estou mais aguentando não e sim para dar um fim em Wesker mas ela não viu o que aconteceu com o Joe mesmo estando fraco as chances dele sobreviver e repetir a história agora com o Chevo eram bem grandes ai claro o vulcão mas peraí isso daqui é um vulcão em atividade vocês estão indo onde o certo não seria voltar e pedir ajuda? e peraí eu disse vulcão em atividade? o quê? me diga como vocês ainda estão vivos porque nós temos o calor temos enxofre temos chuva ácida Capcom o que você tinha em mente além de mostrar os gráficos? I should have killed you years ago o Wesker seria ótimo com pecados o clichê do estou apenas começando para de morrer o clichê 6 pecados eu tenho certeza que você não está acreditando que eu vou dar apenas 6 pecados você queria no mínimo eu sei 15, 10, 20, 30 mas não ela não merece 6 ela não merece nenhum o porquê? eu explico assim que eu remover vamos lá por mais bizarra que essa cena seja apresentada esse é o momento ápice do rack do Chris onde ele socar a pedra não se deve a um simples show off nessa situação a pedra representa todos os obstáculos que o Chris enfrentou até agora sendo os socos a sua força de vontade e não importa o quão grande ou quão difícil será derrotar esse obstáculo ele fará o possível para atingir o seu objetivo no caso encontrar sua parceira Chris nesse momento não tolerará mais nenhuma perda daí você vai dizer nossa mas precisava mesmo o roteirista colocar uma pedra o Chris socando uma pedra então certos momentos da vida a gente precisa realmente socar a pedra para atingir o que a gente quer então sim precisava o Chris seria ótimo com pecados que? fora o fato que ninguém se infectou DELUX MÁQUINA ah é Chris no mínimo seu tênis estaria em chamas ah nem f*** entendo que o helicóptero não perdeu a estabilidade o Wesker deve ter tido uma ótima infância porque ele confunde o helicóptero com uma pipa Wesker se você planeja derrubar o helicóptero não seria mais inteligente você lançar os tentáculos na hélice ao invés do trem de pouso? Resident Evil não é Resident Evil você é uma Rocket Launcher tá mas como que a Chava retirou elas? dá pra ver que elas estão soldadas na parede Matar o Wesker simplesmente o maior pecado do Re 5 MF aqui meu não morri e se você gostou desse vídeo quer outros assim e é claro a parte 3 não se esqueça de deixar o seu like e o seu compartilhamento para me ajudar imensamente na produção de mais vídeos como esse Resident Evil 5 possui duas DLCs que complementam a história e por ser uma DLC já contam como um grande pecado então ainda não acabou muito obrigado a galera do Twitter e também da página do Facebook que me ajudaram aqui com a revisão das legendas e dos pecados durante uma live stream passaram algumas coisas é inevitável com certeza também passou nesse é quase impossível mas vocês fizeram o seu melhor então muito obrigado se o Jubileu se interessou e quiser receber mais conteúdo como esse não se esqueça se inscreva no canal clicando na tela ou então no botão vermelho logo embaixo e em seguida no sino para assim você receber aqui todas as notificações e é claro também entre no canal para conferir então é isso aí nos vemos semana que vem e fui!